Em continuidade ao estudo da técnica de ancoragem e extensão e alinhamento dos braços, vamos ver o que um aluno meu fez, assim como a maioria dos alunos, dos iniciantes, e como é importante a participação de um professor, de um técnico, para corrigir o problema rápido e assim aprimorar a técnica, e não virar um vício. Um pouco mais, aí, legal! Viram só? Os vídeos vão ajudar você a ter noções, mas a participação direta de um professor corrigindo seus erros é fundamental para não virar um vício constante. Ok? Vem pra cá! Venha fazer a aula!